Já tô de pé, meus carregados, vou tomar um banhozinho agora, já tô pronto pra outra, viu? Já tô pronto pra outra, faz uma horinha que eu acordei, uma hora e meia, só que eu tô organizando aqui as coisas do que tá pra chegar. Tô resolvendo as minhas próximas cachaças, as minhas próximas farras, meus próximos negócios, meus próximos isso e eu já vou beber já já, porque é isso, né? Depois do carnaval, as aulas das crias já entram em ação e aí virou uma de família. Não tanto também, que eu também não sou obrigado a ser santa pra agradar ninguém, né? Vou socar aqui o meu carregador e eu vou tomar um banho. Meu nome é pronto, falta só escovar os dentes e eu vou fazer, sabe o quê? Enquanto todo mundo tá dormindo, eu vou mostrar pra vocês todo mundo dormindo, deixa eu ver aqui o filme. Quem aguardar só vai poder sair se arrumar a casa. Por quê? Porque eu, que passei dois dias virada, resolvi um negócio de trio. Que bebê pra caralho, que vira que aconteci? Ah, tô de pé querendo, mas esse porra, acho que Deus dá uma vida dessa pra pessoa tá dormindo, né? Não é não, amor. Então, quando tiver assistindo essas histórias, vocês que são meus filhos, minhas crias, e vocês que estão no meu outro apartamento aí, que não é meu, que é alugado, só vão colar onde eu tô se as coisas tiverem organizadas, viu? E uma bagunça que tá a casa. Quando acordar que vem esses stories, que eu não tomei, sei lá, hoje não. Dote e eu tomo, mas hoje eu não tomei, não. Oxe. Tu assiste as coisas, tu é ligeira, né? Eu já vou, beijo, beijo. Ele tem que ficar muito acordado, não. É pra acordar, Miguel, não, viu? Acorde, não. Deixa ele dormir, ele vai arrumar a casa quando ele acordar. Cadê eu, João? Cadê eu? Vai que morrer, Felipe. Não, Rafa. Eu ia sair sem avisar, mas eu vou dar a notícia em primeira mão. Bom dia, meus lindos. Passando pra avisar aqui vocês que não estão arrumados. Tem uma casa pra vocês arrumarem, só vão poder ir pro rolê e se arrumar a casa, tá? Amo vocês. Inclusive você também, né? Porque a namorada de Camila, que é filha da pastora, que não vai ficar sem arrumar a casa, né, amor? Tem uma casa grande pra vocês arrumarem. Tudo isso aqui é pra vocês, por vocês, né? Porque vocês merecem. Amo vocês. E só vão poder ir quando a casa estiver no grau que a gente merece que ela esteja. Oi, minhas lindas. Passando pra avisar pra vocês que a gente está de saída e vocês só vão poder ir quando arrumar a casa, tá bom, gente? Amo vocês. Boa mão de obra e vai ser incrível, tá? Depois vocês se atualizam assistindo histórias do motivo e o porquê. Mas a gente espera vocês com todo carinho e amor do mundo. Esperamos os vídeos e as fotos também da casa, tá? Beijo. Oi, Renata. Já tá ouvindo de longe, né? Que eu sei que tu não dorme, tu fica só de cochicho. Só pode ir pro rolê quando arrumar a casa, viu? Porque só pode ser assim. Já vamos lá. Um beijo, arruma a casa com as meninas. Quando terminar, esperamos vocês lá. Beijo de luz. Eu ia pedir pra moça vir arrumar a casa. Mas aí Deus dá uma vida boa dessa. O povo nem sequer pra acordar, pra aproveitar isso aqui que Deus manda, que Deus dá. O povo é um sono, um sono, um sono. Aí pronto. Deixar a moça de folga hoje, eles arrumam. O que eu queria? Tá sendo um exemplo hoje. Não. Eita, porque tá dando pra arrumar. Tem dinheiro pra botar o povo pra arrumar. Mas merece não, minha gente. Tem que dar valor a essas coisas. É tão difícil. Arrendar a veitão de baixo. O povo é um negócio só de sono. Chega nos cantos, um close. Chega no seu quê. Só bebe só isso, be só aquilo. Ele, ei, nós te conhecemos bebendo sapo, para na calçada. Comendo tripa com torresmo. É um close, é um close. Ninguém acha embece de ouro, não. De ouro, pião. De ouro. É nesse carro que nós vamos. Tira aqui, filho. É, nesse aí. Hidratando, porque hoje tem mais. Tô indo buscar minhas crias na casa da pastora. Que eu agora achei uma amiga. Uma pastora. E uma babá. É uma pessoa só, não, né? Não. Deu reino na minha vida, não, não. Tô indo buscar minhas crias. E ramachar um canto aí, para nós pegar um sol. Comer um negocinho. Comer um negocinho. Beber uma cachaçinha. Eu gosto. Olha, eu gosto dessa versão dela, que não tá tão apegada a macho. Tá uma versão assim. Tô apegada a você, é diferente. Ah, posta. Eu já fui apenando muito a macho, meu filho. Macho é bom, mas tem que ter, né? Limite, tem que ter controle. Porque senão ele se pinta e borda. Ó, deixa eu te falar, ó. Sabe por que eu tô mais apegada a tu? Porque os outros machos que eu não me apeguei a você, acabei me afastando de você, querendo ou não, né? Porque você ficou agora com medo e tal. Mas aí, aí eu coloquei água na minha cabeça, né? Eu vou namorar, mas também não vou deixar meu pai pra lá, né? Não, pior, é porque me deixava... Por que você sou um choque, Chico? Ah, por que não? É porque eu me deixava pra lá e no final eu sempre tava certa. Será que passa? Será que esse é diferente, esse é diferenciado. E aí, vocês são um choque, Chico? É mais tranquilo. Mas é sonso. Mais toques que tudo tem ano. Será que passa? Mas é sonso. É, é badeiro. E aí, vocês são um choque, Chico? Ontem eu vi que ele é babadeiro. Tá vendo como eu não tô errada? Ele combinando os rolês com os amigos dele ontem, sem caminho não saber. E ele vai pra casa, mas de casa ele passa pra casa dos amigos dele. E aí, por que vocês são um choque? E eu fiquei sabendo que teve uma vez que ele tava na casa dos amigos dele e ficou com a menina... Não, não, fica aqui comigo, chato, hein? E aí, por que isso tem meus filhos, hein? Tá aqui, tudo bem, cuidado, já almoçaram. Vamos almoçar rapidinho? Eita! Eu tô com... Aí, nós almoçamos, depois vai pra praia, né? Filar, boia. Pera aí, eu não tenho... Dá um tempo, eu vou arrumar a cara. Eu já vou indo lá pra dentro, peraí. Eu também. Aí, tu estaciona e o ratão comendo. É, amor. Ah, só espera nesse convite, eu tava... Ah, gente, ó, esse cachorro é tão diferente, hein? Um rosto com um gancho, esse cachorro. Oi, bom ideia! Conta o cardápio pra gente. Eita, menino, tem aqui, olha. Um feijãozinho na cara. É aqui, coscorre, não, né, gente? É. Vamos descarregar, deixa eu montar meu prato, eu chego já aqui. Essa amizade já tinha que existir faz tempo. Tem onde vocês ficarem... Agora... Oh, meu Deus. Não. Não, mas não tem mais nada. Dele trabalhar, pastora? Não, eles não trabalham aqui, não. Até o teto... Esse menino fica mais calmo quando tá aqui. É. Pastora é babadeira, meu amor. Não tem que babar, viu? É. Deixar aqui um meizinho, vai pra igreja. Não, meu amor, tem palmezinho. Eu? Eu fujo. É o que eu amo? De arco no té. É quando ela estiver entrando, olha o salto. Tchau. Tô amando, tô amando, você vem pra cá. Tá ficando mais calmo, mais tranquilo. Nem vente. Não tem seus truques. Não, não tem truque, não. Tem. Comi aqui a refeição na casa da pastora. Tem arroz e tem feijão, macarrão, frango, coca, suco. Porque isso aqui na minha terra chama fartura. Eu digo fartura e diz o quê? Tura! Tá ficando mais calmo. Nossa, né? Saí da casa da pastora, onde é que eu já tô? É aqui. Demorou muito, poxa. Eu vou nesse, viu? Eu tô com muito. Esse tempo todo esperando. Deixa eu ir nesse, eu não falei nesse. Que isso, papo? Que isso, papo? Que isso, papo? Não. Adeus, era uma votação. Não, vai vir a Debinha e a Dernânia. Vem aqui. Chega, Deb. A gente vai fazer a votação só de mais um. Deixa eu ir lá atrás. E vocês que são menores. Deixa eu ir lá atrás, mulher. Deixa eu ir lá atrás, ó. Eu sou o meu querido. Vai, 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 as crias. Sobe toda a remenda. Cadê a escada, hein? Pra subir no carro. Tirou os pontos hoje? Ai, meu Deus. Eita, eita. Vai, vai entrar aqui ou... Ah não, meu amor, aqui já entrei, hein? Eu gosto. Vai, tá a porta. Não é igual o outro carro não, o outro só encosta. Cada carro é... Eita. Eu tô acostumado com outras coisas. Oi. O jeito tá bom, gente. Vala, Camila. Besteira é essa. As mais velhas na frente. Eu vou conversar com eles agora. Tu alisar as coisas aconteceram. Não vem com os seus stories na volta. Nós não vêm aí na frente, não. Porque ela tá com você. Primeiro que esse pai. Paz e amor, vamos pegar uma prainha. Bora. Gente, calma. Vai dar certo. Vamos viver um momento. Uma palma. Duas palmas. Três palmas. Linha paz. Linha paz. Linha paz. Tá bom, bora, 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 bora. Chegamos na praia, o sol vai indo embora. Não tem mais ninguém. Toda vida que a gente vem pra... Nunca se organiza pra sair cedo, pra fazer acontecer cedo. A outra de calça. Como é que a pessoa vem de calça pra praia? Como é que tu vem de calça pra praia? Eu tô fazendo pra tudo sujo. Ai, não fala de né, que vem com a casal pra sujo guardada. Ó, Darlane. Labe as suas ovos, você não é calma demais. Tá pra casa. Tá pra casa já, vocês são... Oxe, não, minha filha. Vitor, vamos andar nisso? Pra graça, Elia. Não, não, ia andar. Ai, eu não agulhão. Tô acreditando que eu tive que tirar a escura. Aí, depois disso tudo... Ô, Té. Ele molhou a calça, Darlane. Ô, Darlane. Ô, mulher, tu queria evitar de se molhar. Não, né, Ítalo? Ô, Té, por que tu fez isso, Té? Fazendo, porque ela queria... Todo mundo, tu é a mais melhorada aqui. Acho que mais tem dinheiro, passou desde o mar. E nada a ver, nada, bicho. Ela queria passar... A tarde dela pra pedir desculpa a ela. Ô, não. Pra dizer, vem até me, aí eu peço desculpa. Vai, não quer dizer... Vai, Debinha, resolve esse babado. Ficou bem, ó, pra Debinha. Debinha, tem culpa de nada. Ai, Debrinha. É D1 e D2, Debinha e D1. Ô, Té. Ô, que é verdade isso? Té, né, cara em vejo não, Té. Se ela não voltar, você vai pra casa com ela, viu? Tá bom. César não. Mas vou curtir a praia primeiro, né? Depois de uma conversa, ela vai voltar. Mas a Raival tá achando boa, não, viu? Ela tá esperando a balsa, não, de calça molhada, não, né? Acho que ela esqueceu que tá molhada. É, não tá agretando, não. Ô, o senhor tá esperando o bombeiro, aí? Tá aqui, ó. Não tá agretando que ela tá esperando. Em paz, irmão? Dizem paz. Bebe. Graças a Deus. Graças a Deus do céu. Tubarão. Ela já viu a história que se ela for, você vai, viu? Vai, ele tem que ir, se ela for, ele vai. Vai perder a praia, é melhor deixar ela em paz. Vai sim. Vai sim. Ela botou dentro d'água de novo. Ela que tá empurrando. Você vai sim. Vai, te esperar. O Uber vai, linda. Claro que você vai. Gente, deixa eu resolver essa parada aqui, que ele vai pra casa. Você tem que ir, meu amor. Você tá fazendo ela ir pra casa? Você vai pra casa. Meu amor, ela já queria ir embora e já veio do coração dela, que não queria ficar aqui, ó. Já tava queimando. Casa, até casa. Ele tá sem agretar. Não, já parou com esse negócio dessas intrigas, essas besteiras, viu? Que menina é esse, hein, gente? Eita, chicoalho. Pasada. Tá botado com a vida. Que é isso, hein? Meu Deus. Olha, perdeu a praia só porque é uma pessoa... Vai, Té, vai chegar. Já foi embora. Foi não, vai esperar o carro ainda. Vamos ver agora que você quer trabalhar com o carro. Não, não vai conseguir... Vai de Uber, meu amor. Uber não leva ninguém molhado assim, não, viu? Pois é, Uber não leva ninguém molhado. Aí quando o Uber disser que você não vai, você volta. Mas deixa eu te contar, tem uma roupa aqui. Ah, tem uma roupa aqui. A avó tem uma roupa. Eu não... Eu não... O look temos. Agora já pode ir no Uber. É, a única chance era essa. Entrega ali o rapaz que você ia pra pegar no negócio lá. Deixa lá, igual tava. E é dois minutos pra subir. Venha buscar a roupa e pega. Eu tô falando mansinha demais já. Bora, venha logo. Acelera o passo. Não deixa eu estar com graça. É, que só vem pra queimar os rolês. Ficou o clima pesadíssimo. O té. O té. Não tem como ele ir mais. Não tem como ele ir mais. Bora, vamos. Você vai. O té. Você vai pra casa, té. Té. Não fa... Olha, gente. Por isso que eu não saio de casa. Toda vida é um cabalho é desse. Vai jogar a terra na sua mãe. Té, tu não vai fazer isso. Chega em casa, você me paga, viu? Chega em casa, você vai me pagar. Você vai sim. Depois você vai. Pega em minha salinha que eu pego atrás de você. Perdi a moral. Tenho moral mais pra nada. Aí vem pra praia pra tá passando um vestido desse. Por isso que eu não saio de casa. Sai não. Sai pra quê? Não, minha filha. A pessoa vem pra desestressar, pra desopilar. Tem jeito, não. Tem que sair escondido, sozinho. Sempre aqui eu quero levar o povo. Só os B.O. Né? E ela falou que não foi no IVA mesmo, né? Elas que não foi. E quando eu vou pra perto dela, ela corre. Eu não vou correr mais. Deixa ela aí. Mas é o quê? Botou as outras pra casa. As outras já foram simbora. É o quê? Mas nós vamos conversar. Vai ficar assim, não, amor. Na vibe, né? Tá. É o que é a discussão? Não, é o que é a partura, amigo. Ele falou assim. O Dani falou, esse pirão tá muito chinoso. Eu quero o pirão. Aí eu disse, quando você ouvir tem que ter uma divisão. Aí ele disse, o prato dela só é meu. Então eu disse, então eu vou dar o pirão. Aí ele disse, oxe, o que é que ele disse? Aí ele, o que é que ele disse? Pode vir com a patotinha. Aqui não vai me amedrontar mais engraçado. Eu quero comer o peixe todinho aqui. A gente põe. Eu pedi o pirão sozinha. Mas não vai comer. Eita, tá tendo umas olhadas diferentes aí, viu? Ei, fica esperta com a Lopes aí. Tô vendo as olhadas diferentes, com sorriso e tudo, viu? A Lopes não, madrinha, por favor. Só de jeito, só de jeito, só de jeito. Gente, umas olhadas. Esse, 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 esse. Eita, vai. Como? Tá chegando comida e é comida com força e tem peixe e tem caranguejo e tem caldo e tem picanha. Porque isso aqui na minha terra chama fartura. Eu digo fartura, diz o quê? Tudo bem! Tadnão, depois não. Venha para a mesa, já que já está aqui Que elas já foram Venha para a mesa Deixe mais moda, não piore não Ela vai comer tudo que tem na mesa agora Que pirão, ela vai dar o pirão agora já Eita Ela veio, ficou separado igual Calma, eita, que menino é esse hein Eita Vem só carregar, por isso que não sai Eu deixo na casa da pastora, pelo menos Fico orando lá, é para o culto Melhor coisa, já vou deixar de novo hoje, não sei Fuja meu amor, me dá no trabalho e tal, fuja, pode fugir Vai lá para a sua casa Então bonito É você Olha então Não tem nenhum caso, na cara dela, de favor Eu vou dizer, vou deixar a sua aqui E não só deixa a sua cria aí, ó Só turma aí da rua, tá vendo? Ai, ela está nas polêmicas, né? Está aprendendo, parece um povo que eu conheço Tudo em foco, menina Não, minha filha Like em cima de mim não, por favor, né? Nem pede nada, fica de olhar a comida do povo Ai, eu não como não Estou de dieta, já comeu o cara queijo Ele fica beliscando, nasceu do povo Ficou olhando Aí na cabeça dela, como ela não pediu nada Ela não está comendo nada Olha Estou comendo nada Chegou a opinião dela, viu? Tem, tem, ouviu? Fizer um pouquinho de atendor, viu? Não, amiga, tem de sobra aqui O babado foi que disse ela que ia comer esse aqui, né? Comeu esse Coisinha dela Sério? Agora eu mostro que eu não comi Ele não comi o pirão, mas eu comi ele Pode comer, pode comer com a vontade Ah, foi, também Tô ousado Tô ousado Errado o pirão, foi? Errado Afrontem, vem de peixe Foi de peixe Ele tá picareta, aqui foi Quando terminou de gravar, eu chamei ele Mentira, não foi não Mentira Você não virou não, foi? Não, só Três, fala doce Eu não trocou no piglet Dociê do truco Olha, do teu marido Mulher Pode vir com a patocinha Que não vai me amedrontar Chegou e nós rávamos embora Uma palma Duas palmas Três palmas e dormiram no ponto Hoje Dormiram no ponto Hoje Será? Bota o pé na água, pelo menos chega e botar o pé na água Pra nós voltar Vamos embora já Vamos embora Tá ficando de noite Chega meu amor, deixa eu falar uma merda Eita senhor É muita gente pra andar Sem condição não Ó, comece não Ô Té Té, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Eu quero pegar ele, ele nem me agarrou minha gente Ou está de mim Não terra, assim não Não, ele tá comigo Viu? Uh, pega até 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 Não salta não Vai dar mal Não, aqui ó Pera, não é o pulso Vai pro seu cantinho Não É, não jogaram em mim não Vai, sai Vai, sai Uh, pega até Uh, pega até Eu tô de red tem não, né Eu vou desligar a câmera que eu vou tirar esses buracinhos dele daqui Não Eu não tenho nada a ver, molhou minha roupa todinha Eu já tinha trocado de short com o euro Pra ficar mais levinho Ele tá me levando não Gente, é sério isso, eu tô vivendo Ele tá me levando Eu vim aqui porque eu tô tendo uma visão linda dessa vista aqui Que eu tô aqui de frente Aí eu fui pagar a conta Deixa eu mostrar isso aqui pra vocês Segura aí o próximo story, João Pessoal é lindo demais, meus carregados Quem chegou agora tava ali nas refeições Bicando os pratos Eu vou embora aqui Armo tuca, armou de soca Tudo já chegou Tudo já chegou Até é, basta aí Vamos embora Era pra ser uma coisa pra desopilar Tirar a ressaca de ontem Mas aí vem de um caos Nunca dá certo Vim pegar um sol Curtir Aí quando é, não sai pros cantos Já saibam o que é Simbora Marefinha de agora Todos em celular Todos Tô sem Não, não é sem, é com ela Por aí Eu ia abaixando Pega aí Que é teu negócio Já? Já Ele entregou lá Esse é de quem? É de pé Valeu Me dá, Luan Nem penso Deram grau aqui, não foi? Oi Dei mesmo Mas tá cheirosa a casa Então Lindo, né? Olha E os cachorros tão aonde? Não passa, não é? É que eles se juntaram Chegou, mãe Chegou, meu amor Arrumar aqui o quarto Tudo perfeito, tô chocado Deram grau, deram grau Ah, sim, meus amor Meus amor Mais um aí, ó Todos da bolsa Aqui, ó Mais um, Catlin Eita Oi Como se não vai entrar no teu carro Quer dar uma olhada? Sim Luan, Dani, Maria E ela foi lá Tá bom, amor Vai tomar banho Você vai ficar dormindo, viu? Vai ficar aqui fora hoje, não Gente, eu vou desligar aqui a câmera Que eu vou conversar com Ó, tira a roupa Lava a roupa Toma o banho E deita Ai, 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 que pena Deixa, ó, querido Tá, chega molhado Aí, fica tudo molhado Tá, chega molhado Ó No limite hoje, viu? Pra não se passar Pelo amor de Deus Ó Tá rolando umas olhadas Que eu tô vendo Tá rolando Ei, vamos fazer assim, ó No lugar de cantar Luana Canta Lã Em homenagem de Raira Fala Fechou? Fechou, né? Ó, as olhadas Aí Todo mundo, hein? Olha só a voz Vai Vai, Alain Vai, Alain Ela foi Ela foi Ela foi Ei, que é isso? Ei 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 Tá bom, sai daí, pô Pelo amor de Deus, né? Ei Pegou um amigo O amigo foi embora pro hotel ela quer o outro você gosta de cacho é trabalho salão amiga só os cacheados é isso mesmo é verdade é verdade eu achei que as minhas cílias eram babado mas ela é mais eu vou no cangote ei é babado viu não todo mundo assim que eu não posso fazer nada né gente infelizmente ela ficou só de pico pulado que é isso eu amo eu amo esses dias